Senhoras e senhores, participantes do Congresso Movimentos Docentes, Ensino Híbrido e as Novas Perspectivas na Educação, ano 2021. Iremos apresentar o trabalho intitulado de Educação CTS na Formação Inicial como Estratégia para a Promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica. Tendo como autores eu, Elaine e Cristina do Nascimento Souza Sales, Daniela e Pereira de Almeida, ambas estudantes do curso de pós-ensino, e o nosso professor orientador, professor Albino Oliveira Nunes. A introdução da nossa pesquisa traz sobre os avanços da ciência e tecnologia. Diante dos novos contextos sociais, é necessário entender a educação como um direito humano e essencial para a compreensão, conscientização e luta por direitos. Aqui trazemos uma de nossas referências. Sugere-se como estratégia de ensino a abordagem CTS, na qual aproxima a compreensão entre a ciência e tecnologia como processos sociais. Também mais uma de nossas referências. Entretanto, para que haja tal intento seja atingível, chamamos a atenção para a necessidade de que tais discussões estejam presentes desde a formação inicial dos professores. Como problemática do nosso artigo, a gente tem a seguinte questão. Como a educação CTS e a ACT estão sendo desenvolvidos nos currículos dos cursos de licenciatura em química? Então, como objetivo, destacamos analisar o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em química da Universidade Federal do Ceará, nas modalidades presencial e semipresencial, buscando identificar a presença de discussões voltadas à educação CTS e a ACT. Um dos nossos referenciais teóricos versa sobre a importância do enfoque CTS nos cursos de formação inicial de professores, para que estes possam implementar em suas práticas escolares uma proposta de aprendizado crítico e emancipatório no que diz respeito ao trabalho construtivo de visões, opiniões e resolução de problemáticas sociais. Euler 2003, ele destaca a ACT como um dos principais objetivos do ensino de ciências. Um ensino que possa contribuir para a compreensão dos aspectos científicos e tecnológicos, potencializando a participação social nas decisões tecnocráticas. Como percurso metodológico, temos que é uma pesquisa descritiva, à medida em que busca desenvolver uma descrição sistemática, objetiva e detalhada do tema de interesse. E é uma pesquisa documental, tendo em vista que foi analisado documentos, que foi o PPC dos cursos de licenciatura em química da Universidade Federal do Ceará, nas modalidades presencial e semipresencial. Em relação ao percurso de análise dos documentos, foi realizada uma leitura inicial e, em seguida, foram identificados elementos significativos de acordo com o objetivo da pesquisa nos documentos. Nos resultados e discussões, trazemos os aspectos relativos à missão formativa, à organização curricular e à presença ou ausência de discussões sobre a educação CTS e a ACT. Analisando a missão formativa, nós temos que o curso semipresencial de química traz o estabelecimento de relações entre os conhecimentos da química e a realidade local, de modo a produzir um conhecimento contextualizado e aplicado ao cotidiano. Já na modalidade presencial, a missão é incorporar em sua ação docente a busca por uma formação cidadã e a qualificação dos discentes através da interdisciplinaridade. As disciplinas dos cursos estão distribuídas em dez semestres e organizadas nos núcleos de disciplinas pedagógicas, disciplinas específicas e disciplinas comuns às ciências. Em relação às disciplinas analisadas que mais se aproximaram com a possibilidade de implementar tais discussões, destacamos as disciplinas de prática de ensino de química 1 e 2, que são destinadas à elaboração e execução de projetos de ensino e aprendizagem vinculadas ao contexto escolar, ao estudo de conteúdos interdisciplinares e à produção e organização de materiais didáticos. Assim, verificamos a presença de discussões direcionadas à interdisciplinaridade, porém, a ausência de diálogos voltados à discussão CTS e a ACT na emenda dessa disciplina e nas demais disciplinas do curso. Assim como também identificamos aspectos relativos ao papel da ciência e da tecnologia em relação às habilidades e competências requeridas, então estão dispostos nos documentos, mas não ganham destaque e articulação nos programas das disciplinas. Então, como considerações finais, a gente destaca as lacunas relativas à inserção de tais temáticas nos cursos de formação inicial, o que pode se configurar como entrave para a promoção de uma ACT. Como isso, se tem a necessidade de repensar os currículos dos cursos de formação inicial, tendo em vista a importância de discutir relações entre ciência, tecnologia e sociedade, como sendo estratégia para promover a ACT, que é uma necessidade da sociedade atual. Então, aí apresentamos as nossas principais referências e deixamos aqui o nosso muito obrigada.